Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar de um assunto muito importante, como sempre, né, mas dessa vez esse assunto, para quem não quer saber sobre dinheiro, né, ainda mais dinheiro que você tem para receber no INSS, né. Como você vai solicitar, por exemplo, revisão aí de atrasados, garantir pagamento devido, atrasados da concessão de benefícios, né, os direitos que você tem, entender como funciona o processo de análise, né, e evitar que os atrasados, eles não sejam aí demorados para receber, conhecer os reais motivos, né, da justiça, no caso das pendências de atrasados na justiça, e estratégias para liberar esse dinheiro. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo, tá, resumidamente, mas bem detalhado, e é muito importante. Mas, pessoal, deixa eu falar um comentário aqui. Nós temos aí quase um milhão de visualizações em vídeo todo mês, e o que acontece? O número de inscritos está muito baixo. O que está acontecendo? Você não gosta do meu canal? Você não gosta dos meus conteúdos? Por que você não se inscreve? Você vai estar fortalecendo o meu trabalho, de todo dia vir aqui, trazer vídeos, conteúdos, informação, esclarecimento. Então, eu não gosto de ficar pedindo nada, né, mas, por gentileza, se você gosta do meu trabalho, gosta do meu canal, gosta dos meus conteúdos, não deixe de se inscrever, tá? É uma maneira de você reconhecer o meu trabalho. Bom, muitos segurados enfrentam aí dificuldades na concessão de benefícios e aguardam ansiosamente pelos atrasados devidos, né? Quem não quer dinheiro, né? Porém, não é só o processo de análise e requerimento que possui um alto número de segurados afetados, mas também no âmbito judicial. Há uma enorme quantidade de ações em espera. O INSS desempenha um papel, né, na vida do segurado e é responsável em assegurar proteção aí e pagamento de benefícios previdenciários. No entanto, existe uma série de conflitos administrativos. Os processos de concessão podem se tornar demorados, burocráticos, ocasionando aí consideráveis atrasos. Segurado tem direito a receber benefícios atrasados referentes ao período em que não efetuou o pagamento devido. Podem recorrer tanto administrativamente quanto judicialmente para reaver esse critério. Ações judiciais são uma alternativa para aqueles que não obtiveram sucesso, né, nas solicitações junto ao órgão. O grande número de segurados com ações judiciais em espera revela a insatisfação e frustração provocada por esses atrasos. Muitas vezes esses segurados, eles dependem desse benefício para suprir necessidades básicas de sobrevivência, como pagar contas, comprar remédios. Portanto, a demora na análise dos requerimentos ou o trâmite das ações judiciais pode causar sérios impactos na vida dessas pessoas. É importante destacar que a lentidão do sistema é uma realidade recente, tá, mas já vem de algum tempo. Há anos, segurados têm enfrentado problemas no sentido e mesmo com tentativas de melhoria nos processos, ainda há muito a ser feito para agilizar a concessão e reduzir esse número de ações judiciais pendentes, né. Em 2023, para vocês terem uma ideia, 4 milhões de ações contra o INSS. Então, olha só como é que está, né. Agora, vocês imaginam, metade dessas ações, 2 milhões de ações, sejam favoráveis aos segurados, né. O quanto do montante de dinheiro de atrasados aí. Diante desse cenário preocupante, é fundamental que os segurados estejam cientes dos seus direitos e possibilidades de receber esses atrasados devidos do INSS. Além disso, é indispensável que o INSS também tente investir em melhorias do sistema, para agilizar, analisar requerimentos com rapidez e justiça, né. Porque essas medidas são essenciais para evitar que as pessoas fiquem desamparadas, aguardando indefinidamente pelos benefícios e também recorrendo à justiça. Eles reclamam, né, que o segurado recorre à justiça, mas eles não fazem a parte deles. A conclusão é alarmante, o número de segurados aguardando ações judiciais e atrasados devidos do INSS. Essa situação só evidencia a necessidade de uma solução urgente por esses problemas enfrentados pelos segurados. A justiça tem feito esforços para dar andamento mais rápido nas ações judiciais contra o INSS, devido à grande procura. E, com isso, gera despesas, também para o Poder Judiciário enormes, com peritos e com outras coisas. O aumento do número de processos judiciais contra o INSS tem sido uma realidade nesses últimos anos. Milhares de pessoas buscam a justiça com problemas relacionados a benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença, pensões. Entretanto, a demora no julgamento dessas ações tem gerado impactos financeiros significativos para o Poder Judiciário. Além de gastos com infraestrutura e pessoal, há também necessidade de contratação de peritos para analisar os casos e emitir laudos técnicos. O perito da justiça não é como do INSS. Quando ele é convocado pelo juiz e faz lá o trabalho pericial, ele ganha por isso. Ele não é funcionário do INSS, como no INSS, que é um médico que prestou o concurso. Esse processo de análise e parecer técnico é fundamental para garantir a imparcialidade e a segurança jurídica das decisões. No entanto, a falta de peritos disponíveis acaba contribuindo para o acúmulo de processos e aumento de despesas. É o que nós falamos. Antigamente, você ia fazer uma perícia judicial. Geralmente, o perito elegido era um perito especialista na área do problema da incapacidade daquele segurado. Hoje, a justiça não está conseguindo mais manter esses critérios. Então, está faltando até perito. Por isso, tanta demora. Diante desse cenário, o Poder Judiciário tem buscado maneiras de agilizar o trâmite das ações judiciais contra o INSS. Medidas de realização, por exemplo, como mutirões de conciliação, adoção de novas tecnologias têm sido implementadas com o intuito de reduzir a quantidade de número de processos e acelerar as decisões. Esses mutirões estão acontecendo. Inclusive, eles são aqueles que nós falamos há alguns dias atrás em vídeo com relação a um acordo. Estão chamando aí uma média de 170 mil segurados que estão com o processo judicial para tentar fazer um acordo e diminuir a quantidade de ações da justiça. Os projetos de lei, ajustes normativos têm sido propostos para simplificar o procedimento e facilitar também o acesso à justiça pelos segurados. A ideia é buscar alternativas que conciliem a serenidade processual com garantia de direitos dos segurados do INSS. É importante destacar que a agilidade nas ações judiciais contra o INSS não deve comprometer a qualidade das decisões. O juiz também não pode ter pressa porque se sentir pressionado ele tem que olhar a lei ele tem que estudar o processo ele tem uma gama de situações que devem ser vistas. É necessário que os processos sejam conduzidos aí de forma adequada respeitando os direitos de todas as partes não só de segurado mas também do INSS. A busca por justiça mais ágil e eficiente é um desafio constante principalmente para segurados do INSS. O caso de ações judiciais está preocupando e intensifica a grande procura de despesas envolvidas. Em 2024 agora a justiça tem comunicado diversas sentenças favoráveis a segurados contra o INSS o que resultou em uma gama de dinheiro enorme de atrasados que o INSS deve assumir. Esse é um marco importante para os segurados que lutam pelos seus direitos e que finalmente estão sendo compensados financeiramente daquilo que merecem. Essas sentenças favoráveis são resultado de anos de batalha judicial onde os segurados enfrentam dificuldades obstáculos para obter os benefícios e a justiça que lhes é devida. A decisão do judiciário tem reconhecido o direito de segurados e determinado que o INSS efetue os pagamentos de atrasados. No entanto mesmo com decisões favoráveis muito segurados ainda enfrentam problemas para receber dinheiro que lhes é devido. O processo para receber esses atrasados pode ser demorado burocrático e gera ainda uma angústia preocupação para aqueles que aguardam esse recurso. É importante que agilize esse processo de pagamentos atrasados a fim de que esses segurados eles se sintam representados pela justiça porque da mesma maneira que o INSS pelas suas decisões estapafúdias tem perdido a credibilidade a justiça pode perder a credibilidade também. Se nós não tivermos crença no nosso judiciário não acreditamos na justiça que é a última instância que nós podemos recorrer aos nossos direitos como é que fica a coisa? Você vai recorrer para quem? Claro que nós temos que recorrer a Deus mas aqui Deus não está presente aqui julgando processos aqui enquanto nós estamos na terra é o judiciário que tem que garantir espera-se com essas decisões favoráveis uma pressão pública e o INSS seja obrigado a cumprir obrigações e garantir que os segurados recebam esses atrasados o mais brevemente possível a justiça tem liberado milhões para os segurados que receberam sentença até junho agora de 2024 esse dinheiro está distribuído nos TRF nos tribunais regionais federais de cada região de acordo com os processos a boa notícia que esses segurados tiveram é que esses processos pendentes na justiça tem sido questões que estão sendo resolvidas e agora anunciou também uma liberação para aqueles que receberam sentença até agora no começo do ano então esses segurados vão receber esse atrasado quando o INSS não recorre a medida busca garantir que os segurados que tem direitos sejam atendidos de uma maneira ágil os valores liberados nos TRF eles estão se você quiser consultar você entra no site do TRF da sua região com o número do processo CPF preenche alguns dados lá no site e põe em consulta e você vai saber o que está acontecendo é o que eu falei você pode ter ganho uma causa uma sentença favorável para você na justiça aí você fala os atrasados o INSS ele pode recorrer a uma instância de recursal e esses atrasados demoraram até mais 3 anos para ser recebido mas o INSS sabe que ele tem que pagar o que ele faz ele faz isso para ganhar tempo quer dizer para ver se muda no governo joga para o próximo agora o interesse do segurado o interesse do cidadão é a única coisa que eles tem interesse é que você pague as suas contribuições para manter toda essa máquina que não funciona que ela continue ainda dando dinheiro essa é que é a verdade tá bom meu amigo minha amiga eu espero que você que não tem conhecimento que nunca se deparou com um assunto uma revelação como essa como funciona a justiça como construir o INSS principalmente no recebimento de dinheiro que você tenha tirado as suas dúvidas que eu possa ter esclarecido se gostou do vídeo dá um like compartilha esse vídeo com amigo família parente vizinho conhecido alguém que está no INSS quem está com processo judicial nem sabe que pode consultar nem sabe como funciona quanto tempo demora como se recebe esses atrasados nós temos tudo aqui no canal não só esse vídeo são centenas já passou de acho que dois mil e quinhentos vídeos só com assuntos relacionados ao INSS então você vai estar ajudando essa pessoa e ela ainda vai te agradecer como eu falei se você ainda não é inscrito e gosta do nosso trabalho não esqueça ative o sininho de notificação agora se inscreva no canal isso fortalece o meu trabalho isso faz com que o youtube leve esse vídeo para mais pessoas que ele fique disponibilizado e mais pessoas podem receber esse conteúdo não paga nada é de graça você as vezes está assistindo o vídeo tanto tempo aqui no meu canal e não se inscreveu ainda porque mas mesmo assim sejam bem vindos tá bom meu amigo e minha amiga muitos que já fazem parte aqui do canal Deus abençoe a vida de vocês a casa de vocês com paz saúde prosperidade alegria abundância tudo de bom tudo que eu desejo para mim e para minha família eu lhes desejo em dobro eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos